Olá, 29 de junho de 2011, estamos aqui levando a camisa do Novo Floresta, em Zurich, para conhecer a loja do chocolate Lindt. Afinal de contas, o chocolate é energia. Estou aqui preparando uma reservinha para o ano de 2012. Nossa! Veja quanta variedade. Que menores de coisas. Veja, veja a cestinha do titio. Está começando a ficar cheia. Nossa! Ainda está vazio. Nossa! Nossa! Tchau! Tchau, tchau!